Hello, guys! Hello! E aí, galerinha do quinto ano, fifth year, let's go! Vamos lá, nossos estudos semanais, né? Let's go to the page 10, página 10. Olha aquele exercício lá em cima. Ask your friends about occupations. O que quer dizer isso? Pergunta aos seus amigos sobre as profissões, né? Vamos fazer diferente. Como você tá em quarentena agora, você não tá saindo? Pergunta pras pessoas aí da sua casa, seus parentes, alguma coisa assim. Name, vai escrever o nome da pessoa e o occupation, o que ele faz. Como você já aprendeu as profissões nas páginas anteriores, você vai colocar em inglês o que ele fizer. Se não tiver no livro, você pode pesquisar, tá? No dicionário ou no YouTube, tá bom? Ok, very good! What's your occupation? I'm a doctor. And you? I'm an actor. Repeat again. What's your occupation? I'm a doctor. And you? I'm an actor. Ok, let's go to the page 11. Hello, guys! Page 11. Go further. Vamos além, vamos aprender mais profissões aí. Pilot, car pilot, architect, mechanic, plumber, police officer, lifeguard, judge, engineer. Very good. Very good. Let's go to the page 12. Here we go! Page 12, página 12. Vamos lá, pessoal, aprender mais vocabulário sobre ocupations, profissões. Repeat. Lawyer, hairdresser, cashier, baker, photographer, scientist. And you? What do you wanna be? E você? O que você quer ser? Let's go! Guys, let's go to the next exercise. To do. Listen and number. Vamos lá, eu vou falar number one, two, three. Nesse termo aqui, tá? Por linha. Number one. Pilot. Number two. Photographer. Number three. Mechanic. Very good. Bye-bye. See you next week.